Não sei nem para onde eu vou, ah, estou perdido, tentar sair fora daqui que estou perdido, perdido, perdido. Vamos dar uma entradinha aqui na cidade? A igreja aqui, a rua aqui é bem estreita. Vamos ver o que é aquele ali, eu sou bem curioso. Vamos ver aqui, está piscando, está gravando. Nossa, que cidade tranquila, cara. Aqui pessoal, estou desbravando aqui, eu não conheço nada aqui. Vocês podem entrar aqui onde eu estou? Ah, nossa, nossa. Isso aqui é um localzinho. Oh, Corumbá de Goiás. As vielas aqui é tabulosas. Não sei nem para onde eu vou, ah, estou perdido. Estou perdido, praça Mirante do Cristo. Será que você quer um local público? Tentar sair fora daqui que eu estou perdido. Está perfeito, perfeito. Onde foi que eu me meti, aonde foi que eu errei Me perdi geral aqui, mas nem me sai É um labirinto isso aqui, essa cidade Essa corumbá aqui é um labirinto Não sei nem onde eu estou aqui mais Aqui parece ser o centro da cidade Ah, aqui parece ser o centro da cidade Ah, aqui parece ser o centro da cidade Ah, aqui parece ser o centro da cidade Pessoal, até que me parece que encontrei aqui a saída Depois de um tempo perdido aqui Eu dei uma paradinha para dar uma olhada aqui Que bonito, cara, aqui é o centro da cidade Cine, teatro Ali Aqui é a igrejinha Bem bonita aqui Confesso que eu já tinha passado aqui, mas nunca tinha entrado A cidade é bem bonita A cidade é bem bonita Vamos agora pegar o Tano ali Muito bonita A cidade é bem bonita Parece que domingo o povo vai dormir Não tem ninguém Eu acho que eu tinha Achei que eu tinha encontrado a saída, mas A cidade é bem bonita Ah, é aqui Opa Beleza Cara, que cidade gostosa, cara E vamos embora de volta A cidade é bem bonita Olha que cachoeira Linda Olha só que maravilha E vamos embora A cidade é bem bonita 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 Vamos lá Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma